Fala galera, Giovanna aqui pra mais um vídeo e dessa vez eu não tô no mundo quadrado com nada. Tem umas questões aqui que tá meio quadrada, mas eu não estou no mundo quadrado hoje porque hoje eu mudei totalmente o conteúdo. Hoje eu vou falar do tal do Fiji Chitói. Esse aqui ó. O Fiji Chitói. Joguei o Fiji Chitói. Aí eu aqui, Cláudia, tô me sentindo muito aqueles caras muito ricos, muito chiques, muito churosos que você fica passando a mãozinha assim do gato. Porque o meu gato é um pouco diferente, meu gato ele... Ele é flácido. Mas é aquilo. O que que é esse tal do Fiji Chitói? Eu comecei a trabalhar numa loja de brinquedo há pouco tempo, o que que mais vende é o tal do Fiji Chitói. As crianças chegam, as crianças do TikTok já chegam dançando, né? Já chegam na loja assim ó. Fazendo a coreografia, lado pro lado, bundinha. Oi moça, eu preciso de alguma ajuda? A mãe pergunta pra ele se ele tem o Fiji Chitói. Pergunta. Pergunta, sou tímida, pergunta. Vai mãe, pergunta. Ô moça, você tem o Fiji Chitói? É que a minha filha tá procurando isso há tanto tempo. As crianças hoje em dia não assistem mais Galinha Pintadinha. Eu juro pra você. Uma criança hoje em dia, hoje em dia, day in day, falei até em inglês, que assiste Galinha Pintadinha. Não existe mais. Não é igual na época que a gente ficava louquinho por música da Mara Maravilha. Não, não é. Hoje em dia as crianças elas já nascem com música da Doja Cat na cabeça. É normal? É normal. Porque é o quê? É o Tik Tok. Vou até pegar ele aqui ó. Ó o Tik Tok. Joguei o Tik Tok. Eu falo pra vocês. O que é esse tal do Fiji Chitói? Na teoria, Fiji Chitói, o tal do Xuxi Chitói, é pra desestressar. As crianças vão ficar desestressadas. Não acontece, né? Porque a criança sair de volta da loja. Mas é aquilo. O Fiji Chitói é pra desestressar. E a gente vai conhecer uns hoje aqui. Vamos conhecer uns. Depois da vinheta. Vinheta. Então vamos pro vídeo. Gente, o primeiro Fiji Chitói que eu quero mostrar pra vocês é um menino muito radical. Um menino muito violento. Um que já é de gerações. É porque a gente já conhecia o tal do menino, mas ninguém falava dele. Não, esse aqui. Esse foi febre na minha época. É o Spinner. Vou pegar ele aqui ó. Joguei o Spinner. O que acontece com os Fiji Chitói? O Spinner na minha época era pra desestressar. A gente ficava desestressando aquilo ali. Não desestressava nada. Mas desestressava. O que acontece? Virou Fiji Chitói. O que a gente tem? Também junto com o Spinner. A gente tem o Puppet. O Puppet que eu vou pegar aqui pra vocês. Joguei o Puppet. O que é o tal do Puppet? O Puppet é o plástico em bolha encoraçada. O plástico em bolha de plástico realmente. Agora de plástico de silicone. Que não bota na teta. Não o silicone que você bota na teta pra ficar gostosa. Não é esse silicone. É o silicone do Puppet. É aquela bolinha que você estoura quando você compra uma geradeira frost free. Compra uma airfryer que vem com plástico em bolha. Só que agora o que você faz? Você aperta de um lado e ele vai pro outro. Uau! Cara, genial. Até alguém falando mal de mim. Puta que me pariu. Mas genial o cara que inventou o Puppet. Porque o Puppet vem de mãe criança toda desestressada. Ai mãe, compra aqui pra mim que eu quero desestressar. Quero desestressar com esse Puppet. E a mãe compra. A mãe compra, a mãe desembolsa o Puppet. Paga lá os seus dólares. E sai com o Puppet. Que agora fiz história. Só que não para por aí. Pegar o Puppet. Que eu vou pegar o meu aqui. Que eu tenho. E pegar o Spinner. Que eu pego aqui. Tá na outra mão. Juntar. Fizer o acasalamento. Agora quando você gira o Spinner. Você também pode bater nas bolinhas. O que não faz sentido. Porque se você parar assim. Pra ver a lógica do negócio. A lógica. Ou por trás. Você vai girar. Você vai estourar a bolinha. Como se você viu? Agora você tá girando. Tempo na tela. Já deu o tempo. Não faz sentido. Não faz sentido. Se eu sou eu alguma coisa. Esse negócio tá girando. Não faz. Não faz. Mas. Vende. Essa que é a parte que a gente quer chegar. Gente. O negocinho que gira aqui. Essa história é a bolha. Vende. Que é o acasalamento do quê? Do Puppet com o Spinner. Que são dois Fizzet Toy. Aí a gente chega. A gente vai ter mais Fizzet Toy. Eu e a Cláudia aqui. Cláudia é um Fizzet Toy? Não é um Fizzet Toy. Outro Fizzet Toy é o Polvo do Humor. Polvo do Humor. Eu posso fazer um Polvo do Humor pra vocês? Não tem problema. Basicamente um Polvo do Humor é esse polvinho aqui. Vou pegar o meu. Polvo do Humor. O que é esse aqui? Você gira ele de um lado. Tá feliz. Gira do outro. Tá triste. Esse aqui eu juro. Esse aqui eu achei criativo. Eu não vou mentir. Porque gente. A gente consegue fazer uma personalidade. Vou até fazer uma personalidade aqui pra vocês. Tô feliz. Viu? Viu? Tô feliz. Ó. Girei. Eita porra. Tô triste. Feliz. Triste. Viu? Até eu consigo imitar um Fizzet Toy. Tá vendo que é acessível? É uma coisa acessível. Até a gente da classe operária. A gente consegue imitar o Fizzet Toy. O Polvo. Não vou mentir que é uma coisa interessante. Só que. Não para por aí. Não para pro povo. Não para. Não stop no Polvo. A gente também tem. Que eu vou apresentar pra vocês hoje. A Stress Ball. Que essa aí é estressante. Eu não vou mentir. A minha Stress Ball. Joguei minha Stress Ball. O que que acontece com a Stress Ball? A Stress Ball, na prática, é uma bolinha que você fica apertando. Você fica apertando. É basicamente isso. Ô, Cláudia. Para de. Vagabundo. Você fica apertando a Stress Ball. E as bolinhas ficam saindo. As crianças gostam de ver bolha. Eu nunca percebi. As crianças gostam quando o negócio você aperta, né? Que ele faz bolha. Percebi isso. A Stress Ball. Só que. Tem um porém. O Fizzet Toy ficou tão famoso. Fizeram até festa de aniversário. Vou pegar aqui na minha secretária. Que eu... Parece que eu sou secretária, né? Pode até... Cara, fica muito melhor com uma peruca loira. Agora, realmente, estou a secretariada, né? Ó, peraí, peraí. Vou fazer até a personagem. Seu RG, por favor. CPF. Nome completo. Data de nascimento. Endereço. Fizzet Toy. Joga essa porra pra lá. Então, o que acontece? Fizeram até a festa de aniversário do Fizzet Toy. Essa aqui, eu não sei o nome dela. Fez um bolo do povo. Que história. Cubo mágico também é um Fizzet Toy. Estou vendo aqui na imagem. Mas eu te pergunto. O cubo estava lá, todo feliz, todo animado. Colocaram nessa categoria de brinquedo que te se estressa. Você, jovem companheiro, que pegou o cubo mágico na mão. Você saiu desestressado? Eu acho que não, né? Porque aquilo ali mais estressa do que desestressa. Mas está na categoria do Fizzet Toy. Então, vamos descer. Que eu tenho, por exemplo, ali seis thumbs. Seis thumbs. Pra vocês entenderem como que esse negócio ficou tão famoso. A primeira aqui, ó. Comprando o Fizzet Toy raro. Escondido da minha mãe. Podemos ver... É, deu ruim. Deu muito ruim. Quatro exclamações. A Eduarda Ferrão. Ô Eduarda, tu gastou 114 euros. Com o Fizzet Toy. É, fi? Isso aí dá tanto quilo de carne moída. Mas dá tanto quilo de carne moída, Eduarda. Puta que pariu, Eduarda. 700 reais em Fizzet Toy. Olha, tá vendo? Vocês estão entendendo a quantos pontos, né? Ao ponto que as crianças da classe dos empresários começam a comprar Fizzet Toy. Quer dizer que a classe operária tomou no cu. Porque quer dizer que estão gastando muito dinheiro em Fizzet Toy. Descendo. Rico versus pobre do Fizzet Toy do Popit. Ao ponto que alguma coisa vira rico versus pobre. A coisa tá meio complicada. Aqui a gente pode ver que o rico não compra. A mãe não deixa. A mãe é loira. Vamos focar nisso. O pobre tá cheio de Fizzet Toy. Cada um desses Fizzet Toy dá meu vale. Meu vale salarial. Então a gente... Chamar Fizzet Toy quer dizer que pode comprar Fizzet Toy. Quer dizer que tem com dinheiro. Terceira tamba aqui, ó. Trocando Fizzet Toy por telepatia com a minha mãe. Luluca. Ai, a Luluca! Essa aí a gente conhece bastante. Você tem até a boneca dela. Menina, você vai trocar esse Fizzet Toy como? Vai trocar por o quê? Por onda cerebral? Ah, sai fora, Luca. Mentirazona. Ó o PNGzão aí que você botou na tela. Mentirosa. Tá mentirosinha, hein, Luluca? Vamos aqui pra próxima. Cortando e abrindo Stress Ball. Cortando o Fizzet Toy. Tio Lucas, por que que tu vai... É tipo, virou aroã, né? Que cortou a placa de 100 mil. Por que que tu vai cortar o Fizzet Toy? É isso que eu não me pego. Não me entende. Por que que vai cortar o Fizzet Toy? O que que o Fizzet Toy você fez? O que que o Fizzet Toy você fez? Ele tá pagando suas contas, tá? Hum... Tô agradecido. Comprei mil real em Fizzet Toy. Tu gastar mil real em Fizzet Toy, tu podia estar comprando um monte de carne moída. Puta que me pariu, Nicolas Gomes. Puta que me pariu. Tu podia comprar um monte de carne moída, tu gastou em Fizzet Toy? E é isso, né? É isso. A gente aqui da classe operária toma no tchul. E a classe empresária compra Fizzet Toy. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima. Se inscrever aí no canal. Deixar o seu like. Porque o meu canal era de Minecraft, mas ainda vai mudar. Porque não tava querendo mais gravar Minecraft, tá? Não tava mais querendo. Se vai dar certo, eu não sei. Se vai dar errado, não sei. Se eu vou ser criticado pela família, eu tenho certeza. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fui! Agora que ela trava, eu vou poder clicar no botão. E aí